Pois é, estamos de volta com o nosso programa E agora é aquele instante que a gente faz a inserção E a proposta de hoje é a dificuldade de tomarmos novas decisões Olha, vocês sabem, é uma coisa interessante Quando eu fiz esse estudo Porque nós temos uma ideia De que nós não queremos tomar novas decisões por uma preguiça Queremos continuar como as coisas estão Porque realmente é zona de conforto O que é verdade Mas nós não sabemos É uma abordagem em relação a isso que eu faço É que o nosso cérebro O nosso cérebro Ele que não gosta de gastar energia É interessante isso Ele quer que Fiquemos tomando sempre os mesmos caminhos para o trabalho Ele quer que Repare, você começa a tomar banho Da mesma forma É impressionante isso, Sérgio Da mesma forma Lavando a cabeça, lavando o peito Da mesma forma O cérebro condiciona porque ele não quer gastar muita energia É interessante Observe isso aí, mas eu volto para me despedir Mas nós vamos falar sobre a dificuldade De nós operarmos mudança Falamos de mudança Afinal do ano Fizemos algumas considerações a respeito de mudança Inclusive, Luana falou aqui também Mas já estamos no meio Do primeiro mês do ano E cadê estas mudanças? Que vocês disseram que iam fazer? Onde é que estão estas mudanças? Meus amigos Olha Sempre me perguntam Medrado, onde é a sede do Espírito? Onde é a sede do Espírito? Porque nós temos uma Uma ideia Muito subjetiva, né? Reencarnamos Sim, reencarnamos Somos ligados por um cordão prateado Que é de umbigo a umbigo Mas E a sede? É onde? É no cérebro? E cérebro e mente? Onde há diferença? Já há estudos Que falam que Em verdade A sede do Espírito é a pineal Que está no cérebro E quando nós Falamos de Espírito Vamos imaginar Vamos imaginar Que o Espírito veste Porque assim que é Esta roupa Como alguém que vai operar uma máquina Então Você vestiu Esta roupa Você fez as suas conexões Com esta roupa Desde o momento da concepção Até quando você completa sete anos Que é quando se concretiza a reencarnação Então aí está Você precisa de meios Para se comunicar Você então Tem dois tipos de comunicação Que você precisa Porque são necessárias A comunicação física E a comunicação dos seus sentimentos Das suas emoções Das suas emoções Sim Este corpo foi estruturado O cérebro Com os seus cem bilhões de neurônios Vocês imaginem Cem bilhões de neurônios E esses neurônios Se comunicam entre si Entre mil a dez mil vezes Vou multiplicando aí É a estrutura Da comunicação física A mente Que está no cérebro Mas tem uma visão subjetiva Nós não temos ainda Os neurocientistas Ninguém Posicionou Ainda há estudos Onde Onde é esta mente Nós sabemos que esta mente É o espírito em manifestação E ele ocupa o cérebro Porque os outros órgãos Todos São dependentes Do cérebro Então é uma questão De lógica Vocês vão ver Mas adiante Porque eu estou Esmiuçando Já que eu vou falar Em decisão Em não tomarmos decisão Porque Eu estou falando De cérebro E De mente Vocês imaginem Que neste cérebro Cada Cada lugar Tem Digamos Um dispositivo Direcionado A expressão Física Do comportamento Tem um dispositivo Que é o córtex Prefrontal Que é O das Decisões Ressonâncias Já verificaram Que ele É ativado Quando se Pensa Em fazer Alguma coisa O córtex Prefrontal Muitas vezes Nós Inibimos Ele Por exemplo Quem bebe Quem toma Sua cachaça Quem come água Inibe A atuação Dele Vocês querem ver Outra coisa Perigosíssima Que também Inibe Ele Parece que Vem assim E a mordaça É quem está Apaixonado Quem está Apaixonado Inibe E aí Pronto Cuidado Com as Decisões Tomadas Neste Período E geralmente A paixão Se estabelece Entre 12 18 No máximo 24 meses Então Até 24 Meses Cuidado Não queira Tatuar O nome Dela Em lugar Nenhum Nem o Dele Cuidado Porque você Poderá se Arrepender Disto Então Vocês Vejam Que há Uma ação Fisiológica Assim Nas decisões Há uma ação Fisiológica Nas decisões E é por isso Que Haveremos De estar Sempre Com muito Cuidado Porque Existem Decisões Que nascem De crenças E de comportamento Sempre As decisões Vão nascer De crenças Ou De comportamento O que é mais Difícil Pedro Calabres Faz Esse Questionamento É Um Neurocientista O que é mais Difícil Mudarmos Crenças Ou comportamento Quem acha Que é crença Levanta a mão Quem acha Que é mais Difícil Mudar Comportamento Ganhou Mudar Comportamento E quem Disse Que é Mudar Comportamento Está Com a Razão A Dificuldade De mudar A Crença Religiosa Que é Problemática Pois é Gente E aí A gente Começa a pensar Que precisamos Estar sempre Atentos Às mudanças Precisamos Estar sempre Atentos Às mudanças Para mudarmos Mesmo Mudarmos Roteiros Mudarmos Não ficarmos Apegados Se aquilo é Assim Ah Eu tenho Um amigo Que se tiver Com uma coisa Programada E algo Sair da programação É uma catástrofe Não Precisamos Ser mais Flexíveis Tá bom Olha eu vou ficando por aqui Me queira bem Porque não custa nada Só vai fazer bem O seu coração Agora se você não quiser Eu vou fazer o que? Nada Eu vou seguir o meu caminho E até a próxima Tchau 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 Invista neste canal Invista em um mundo melhor Tchau 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 Tchau